Nas entrevistas com o povão, não tem pra ninguém Falam que vem na cabeça e tá tudo bem Entrevistas engraçadas do repórter dá até dó Coitado faz a pergunta e a resposta é a melhor Problema é a falta d'água, os moradores já não odem E o repórter perguntou, tu mora aqui? Moro Sem água na sua casa, o moço ali indignado Tá faltando e faz três dias Sem nada dentro de casa, ele tem que tomar um banho e lavar o rabo Ele tem que tomar um banho e lavar o rabo E uma dona reunida pra entrevista Lá também faltando água e disse que em casa complica Dona Odete relatou que pra banhar tá bem difícil Se a água pega na caneta Bota d'água pra parar no copo, pra poder lavar o periquito Pra poder lavar o periquito No poço de saúde com um mau funcionamento Mandaram uma reportagem, olha o constrangimento A repórter perguntou se tava tudo bem ali E uma senhora respondeu Eu vim pegar as camisinhas aqui A dona de muleta e meio pouco e cabulada Falou que voltar mais tarde pra pegar Essas camisinhas pra dar uma furada Quanta animação dessa senhora que é alto astral Tá bem melhor que eu, bem melhor que a geral E sobre a venda de genéricos estimulantes Foram perguntar na rua e olha só que interessante Uma moça respondeu sobre os remédios pros idosos E falou que é bom É bom pros velhinhos e as velhinhos meter gostoso É bom pros velhinhos e as velhinhos meter gostoso No programa religioso uma merchan apresentada No final dá propaganda e felizmente eles erraram Tava quase perfeito mas no ao vivo deu um fora A moça não decorou e brava disse A quantidade que bosta Situação difícil que passa nos brasileiros É tanta conta pra pagar e sempre faltando dinheiro A moça na entrevista decidiu opinar A gente só entra com a taxa no nosso rabo A gente tem que aceitar Entra com a taxa no nosso rabo A gente tem que aceitar Nas entrevistas com o povão Não tem pra ninguém Falam que vem na cabeça E tá tudo bem Entrevistas engraçadas do repórter da Tedó Coitado faz a pergunta e a resposta é a melhor Num poço de saúde com um mau funcionamento Mandaram uma reportagem e olha o constrangimento A repórter perguntou se tava tudo bem ali E uma senhora respondeu Eu vim pegar as camisinhas aqui A dona de muleta e meio pouco e cabulada Falou que vou tá mais tarde pra pegar Essas camisinhas pra dar uma furada Quanta animação dessa senhora que é autoastral Tá bem melhor que eu, bem melhor que a geral E sobre a venda de genéricos estimulantes Foram perguntar na rua e olha só que interessante Uma moça respondeu sobre os remédios pros idosos E falou que é bom É bom pros velhinhos e as velhinhas meter gostoso É bom pros velhinhos e as velhinhas meter gostoso É bom pros velhinhos e as velhinhas meter gostoso E aí